Olá, sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui é o vídeo, é o primeiro vídeo de um novo quadro aqui do canal, que é Pergunta Objetiva e Resposta Rápida. Muitos aqui no canal me deixam milhões de mensagens falando sobre o quê? Sobre o litoral norte de São Paulo. Então eu resolvi criar um quadro aqui no canal, acho que estava mais do que na hora, de vídeos bem objetivos, práticos e rápidos, explicando alguns assuntos específicos para vocês que têm dúvidas que estão querendo morar aqui, ou que estão querendo passar uma temporada aqui no litoral norte, estão querendo comprar um imóvel, enfim. Então eu vou tirar dúvidas de vocês nesse novo quadro aqui do canal. Eu espero que vocês gostem, meu nome é Alessandra, eu moro em São Sebastião, já se inscreve no canal e já deixa seu like. Acredito que esta pergunta esteja no top 3 aqui do canal, que é qual é a cidade mais econômica, qual é a cidade que custa menos viver, custa menos o aluguel. Com certeza, gente, de maneira bem certeira, com certeza é Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma cidade muito mais econômica para morar, o aluguel é bem mais barato, tem uma média de 30% a 40% mais econômica do que em outras cidades aqui do litoral. Ele é belo, é uma cidade que tem um alto custo de aluguel, São Sebastião também tem um custo mais elevado, Batuba também. Agora, Caraguá você acha um custo-benefício bem bacana, consegue até morar mais pertinho do mar e mesmo assim pagar um aluguel mais razoável. Sem contar que Caraguatatuba tem muito mais opções de imóveis, então com certeza o valor também fica mais baixo, porque tem muita procura e tem muito imóvel disponível. Então a pessoa tem que cobrar um pouquinho mais baratinho, senão ela acaba não alugando o imóvel dela. Então com certeza, sem tirar nem pôr, Caraguatatuba é uma cidade muito econômica. Outra questão também que torna a cidade de Caratatuba mais econômica é a questão da, por exemplo, da distância entre São Paulo, entre essas cidades maiores, São José dos Campos, por exemplo. Aqui no litoral as pessoas costumam muito acessar essas cidades, tanto São Paulo quanto São José, para, enfim, médico, N fatores, para ir ao aeroporto, para ir em São Paulo comprar alguma coisa específica. Então também é mais econômica, porque você está pertinho da serra, você consegue subir, voltar, tem bastante sistema de carona e tudo mais. E em questão geral também, gente, eu acredito que o comércio é tudo mais barato, tanto que muita gente, como eu também faço, saio de São Sebastião e vou para Caraguá, por exemplo, fazer aquela compra do mês, que é muito mais econômico, porque lá tem uns atacadões da vida, e esses atacadão, nossa, ajuda, salva a gente, salva a nossa economia aqui no litoral. Então, com certeza, se você está procurando uma cidade econômica, uma cidade que tem um aluguel mais fácil de achar, uma cidade que você tem um aluguel mais razoável, numa média de mil reais, mais ou menos uma casa padrão, eu acredito que Caraguá seja o lugar certo para você. E para se hospedar também, gente, Caraguá com certeza é uma cidade muito mais econômica para você se hospedar, você pode se hospedar em Caraguá e conhecer o resto do litoral, passear por aí, ir para Ilhabela, ir para Abatuba, ir para São Sebastião e ficar hospedado em Caraguá, que também é muito mais econômico do que as outras cidades, onde as hospedagens costumam ser um pouquinho mais salgadas. Eu espero ter ajudado neste vídeo, e esse é o novo quadro aqui do canal, já se inscreve, já deixa o seu like, se você ama o Litoral Norte, quer apoiar o nosso trabalho, clica aqui no link, apoia o nosso trabalho com 10 reais mensais, e em troca você recebe a participação aí num grupo, e toda a nossa assessoria, tirar dúvidas, perguntar tudo lá pelo WhatsApp, tá bom? Se você quiser participar, é só você deixar aqui, acessar aqui o link para o Apoia-se, e o barulhinho no mar para vocês, é claro, né? Tchau, um beijo, gente! Tchau, tchau, tchau!